Oi gente, muito boa tarde, bom dia, boa noite, não sei o horário que você tá vendo esse vídeo, mas seja muito bem-vindo a esse vídeo que eu vou te ensinar na prática como planejar a sua semana de uma forma muito assertiva, sem você perder tempo, sem você se embromar, sem você procrastinar, mas de uma forma simples e prática para você realmente executar e fazer o que você precisa fazer durante a sua semana, tá bom? Então esse é o grande propósito do planejamento, te ajudar na execução. Se você tem um planejamento que mais te atrapalha do que te ajuda, de nada adianta. Então essa é a minha missão de hoje, a gente planejar de uma forma que vai te ajudar a ter uma semana muito mais produtiva, tá? Eu já ensinei para vocês como que eu planejo o meu mês, né? O mês de março tá aqui. Eu planejei junto com vocês no vídeo que saiu na semana passada, então se você ainda não assistiu o vídeo de planejamento do mês de março, você pode procurar e clicar aqui nos cards ou no box de descrição que eu vou deixar aqui embaixo para você aprender como planejar o mês. Mas hoje a gente vai apenas planejar a semana. Também já tem o planejamento do ano aqui nesse canal, Brasil. É, temos o planejamento do ano, do mês e agora da semana. Então, ó, ninguém segura você. Assiste esses três vídeos que vai ser incrível, eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Eu falo muito rápido, né, gente? Mas eu vou falar mais devagar agora, prometo. Então vamos lá. Primeiro passo para o seu planejamento estratégico e executor da sua semana. É você criar um layout simples e que mais te ajude do que te atrapalha, tá? De nada adianta um layout com muitas coisas para você preencher, para você escrever. Se na hora da vida real você não preenche aquilo, então assim, menos é mais, sabe? Procura algo que realmente vai te ajudar, algo simples e algo que você use. Se você não fica usando e tem um monte de coisa para você ticar, para você preencher, para você fazer, enfim, uma série de coisas, você mais perde tempo do que você se organiza, se planeja e executa. Então tira tudo que está no seu layout, no seu planejamento, que mais te atrapalha do que te ajuda, exclui. Joga fora, não usa, tá? E começa a fazer um layout mais simples possível. Então vambora comigo que eu vou fazer esse meu layout bem simples com vocês. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Gente, terminei o meu layout. Como vocês podem ver, ele é bem simples. Então eu basicamente separo aqui os dias da semana. Coloquei aqui um calendáriozinho aqui no canto lateral direito, me mostrando a semana do mês em que eu estou, para eu ver o que já passou e também para eu ver quanto do mês ainda falta para eu executar as minhas metas do mês, que eu defini lá no meu planejamento do início do mês. Aqui os hábitos também, onde eu vou marcar de vermelho o que eu não fiz e de verde o que eu fiz. E agora, agora vem a grande sacada do seu planejamento semanal. Cara, é essa folha em branco aqui. Sim, ela, a folha em branco. Essa folha em branco aqui, você vai pegar e você vai escrever tudo o que você tem para fazer durante essa semana. Ainda faltam coisas para eu botar aqui, mas eu já fui lembrando, já fui escrevendo algumas coisas aqui antes de botar para gravar. Então você vai escrever tudo o que você precisa fazer numa folha em branco. Depois você vai pegar e você vai começar a colocar em ordem. Então, por exemplo, a coisa mais importante da minha semana, qual que é? Acho que primeiramente, acho que é essa aqui, depois essa aqui, depois essa aqui. E aí você vai colocar em ordem numérica tudo o que você tem para fazer. Então, por exemplo, ir no mercado, trabalho da faculdade, por exemplo. E aí você coloca a sua vida pessoal e a sua vida profissional. Então você bota tudo junto mesmo e aí você vai dar ordem na parada. Então, por exemplo, fazer unha. Aí, por exemplo, imagina que você tem essas três atividades aqui para a sua semana. Essa daqui é a mais importante, vai ser a número 1. Essa aqui é a 2, essa daqui é a 3. Então, quando você for colocar as suas atividades na sua semana com um horário para você executar, você vai ver essa ordem. Porque aqui no meu caso, por exemplo, tem essa lista inteira aqui e ainda tem mais coisas faltando. Provavelmente não vai dar para eu fazer tudo essa semana. Então eu vou ter que definir quais são as prioridades e o que eu realmente vou executar essa semana, sabe? E aí sim, eu vou pegar isso aqui, vou numerar e vou colocar na minha semana. Então, vamos lá. Agora que eu já peguei essa folha em branco, coloquei tudo o que eu tenho para fazer juntando minha vida pessoal e minha vida profissional, eu já coloquei números aqui para definir o que é mais importante e o que é menos importante. Agora eu vou pegar cada atividadezinha dessa e vou jogar aqui no meu planejamento da semana. Então, vamos lá. Pronto, gente. Acabei de terminar aqui, joguei tudo aqui na minha semana, aqui aniversário do meu noivo. Então, vou botar aqui aniversário. E aí, eu vou durante a semana preencher aqui de verde e vermelho os meus hábitos e a minha semana está organizada de acordo com as minhas prioridades, com o que eu busco, de acordo com as minhas metas. Uma coisa que você pode fazer também antes de criar a sua listinha aqui na folha em branco é você pegar as suas metas do ano e aí você dá uma olhada nas suas metas do ano e aí você lembra o que você prometeu para você mesmo no início do ano e aí você vai e começa a criar ações para você chegar nessas metas aqui durante a sua semana. Tá, gente? Espero muito que vocês tenham gostado. O vídeo de hoje é isso. E se você gostou, dá o seu like, se inscreve no canal e manda para as amigas. Comenta também muito aqui embaixo se você gosta desse tipo de vídeo, se você quer mais vídeos assim para eu poder saber, tá bom? Beijo grande e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho